Fala povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando vocês vão estar assistindo esse vídeo aqui, mas eu decidi trazer um vídeo mais didático, desenvolvendo uma engine de plataforma simples aqui no Game Maker. E já adianto que a gente não vai usar gráficos de sprites, etc e tal, a gente vai trabalhar com coisas bem simples aqui mesmo na parte visual pra gente focar mais na parte do código. E é interessante vocês terem um conhecimento prévio de programação, principalmente porque a gente vai estar mexendo aqui, lidando com o Game Maker Studio 2 e tudo mais. Até pra deixar o vídeo mais dinâmico, acabar não demorando muito nas explicações, correto? Então, vamos lá. Aqui, o Game Maker entrega essa estrutura padrão pra gente, com essas pastas aqui, a partir do momento que a gente inicia um projeto. O máximo que o Game Maker cria aqui é uma sala, chamada de Room 1 aqui, pra gente conseguir estar testando aqui a nossa engine de plataforma e tudo mais. Aqui nas propriedades a gente pode ver que eles setam um width, um height padrão pra nossa tela. Se a gente clica aqui no Play, a gente consegue ver essa tela em branco. E o Game Maker, ele sempre define uma tela como a principal, a primeira tela que vai ser carregada a partir do momento que a gente roda o nosso joguinho aqui, tá? Vamos lá. Primeiro eu venho aqui com o botão direito, vou criar um sprite aqui pro player. Vou setar um tamanho padrão aqui pra ele. O widget eu vou deixar de 16 pixels, o tamanho dele eu vou deixar de 32, assim. Vamos editar ele aqui, vamos pintar ele de verde, deixar uma coisa bem simplesinha mesmo, né? Eu venho aqui e vou criar um outro sprite. Eu vou chamar esse aqui de Ground, tá? Vai ser o que a gente vai usar pra detectarmos o chão, usar como o objeto de chão ali pra o nosso personagem conseguir andar, colidir e tudo mais. O chão eu vou pintar de vermelho mesmo, deixando as coisas bem simples aqui, né? E vamos lá. Pra gente conseguir importar coisas aqui pra nossa tela, a gente precisa criar os objetos respectivos dos sprites que a gente criou ali. Então eu vou criar aqui o abjplayer, que vai ser o objeto do nosso jogador. Eu seleciono aqui o sprite dele. E eu vou fazer o mesmo com o chão, que a gente também acabou de criar. Aqui em sprite, eu vou selecionar o sprite do chão. Aqui na nossa tela, eu vou mudar o tamanho dela, vou deixar 640x360, só pra não ficar uma tela muito grande. E aqui agora, a gente já pode arrastar os nossos objetos. Eu só vou trocar o tamanho do grid, porque como a gente vai estar trabalhando com um chão que ele é 16x16, é bom ter o grid do tamanho certinho aqui, pra gente conseguir arrastar ele assim, e a gente não ter muito problema. Eu vou criar uma planície reta aqui. Aqui é mais... Essa parte aqui é mais pra montar uma salinha simples, pra a partir do momento que a gente começar a programar, e o nosso código estiver funcionando, a gente tem uma telinha de teste, onde a gente pode controlar o nosso jogador pra lá e pra cá, e testar os comandos dele e tudo mais. Vou jogar umas outras plataformas avulsas aqui, né? Esticar assim. Vou jogar outra aqui. E outra aqui. Tá, eu acho que de primeiro momento isso aqui tá ótimo. Então, se a gente vem aqui e dá um play, a gente já consegue ver as mudanças na nossa tela. Aqui a gente não consegue ajustar o tamanho do nosso executável ainda, mas aqui na engrenagenzinha a gente pode mudar isso, vindo aqui nas configurações do Game Options aqui do Windows. E aqui a gente consegue mudar aqui, ó. Vamos lá. Olha lá o Window Resize, a gente marca isso aqui pro jogador ele conseguir alterar o tamanho da janela. Vamos ver. Vamos abrir aqui. Olha só. Agora a gente já consegue deixar o nosso jogo com a tela maximizada assim. Vamos lá. Agora que a gente começa a programar isso aqui de verdade, tá? A gente vem aqui no nosso objeto do jogador, e o jeito que o Game Maker ele lida com os códigos que a gente insere são por eventos como o Create, que ele é executado a partir do momento que a instância daquele objeto é criada. Então, vamos supor, eu tenho um jogador que ele tem uma arma que quando eu aperto o botão X, por exemplo, ele atira uma bala. E a partir do momento que eu crio aquela bala na minha tela, é executado o Create, e tudo que estiver dentro do Create vai ser executado na criação daquele objeto, né? Aqui a gente tem o Step, que são basicamente... ele é separado em três. Tem o Step, o Begin Step e o End Step. Cada um, ele tem uma ordem específica de execução, mas isso aqui acontece a cada frame do nosso game, tá? Da nossa tela, enfim. Acho que deu pra entender. Vamos lá. Aqui eu vou vir no Create. Aqui o Game Maker, ele aparece esse prompt se a gente quer usar código, ou se a gente quer usar uma coisa mais visual do programa. Como a gente vai estar trabalhando com o código aqui, é melhor a gente escolher a primeira opção ali, tá? Vamos lá. Eu vou começar definindo umas variáveis aqui, né? Eu vou setar um PlayerSpeed aqui. Minha variável PlayerSpeed eu vou deixar com o valor de 3. Aqui a gente também tem que setar umas outras variáveis que são importantes, como a velocidade X e Y máxima, que o nosso jogador vai conseguir percorrer, né? Então, vamos lá. A gente precisa definir a velocidade máxima e também a velocidade atual. Então, aqui eu vou adicionar um QRantX 0, QRantY 0, MaxX. Eu vou deixar como... Vou deixar 3 mesmo, que é a velocidade que a gente definiu pro nosso jogador. E o MaxY, vou deixar como 8. Acho que isso aqui tá ótimo. Né? Vamos criar aqui agora um evento Step pro nosso jogador. Vou desativar, marcar essas caixinhas aqui pra isso não ficar aparecendo toda hora, pra gente conseguir trabalhar em paz. Vamos lá. Aqui eu vou definir uma variável chamada Horizontal, né? Que ela vai receber o seguinte valor. No Game Maker a gente tem uma função que verifica se tal tecla tá sendo apertada, né? Então, se, por exemplo, a tecla pra frente do nosso teclado tiver pressionada, essa variável, ela vai receber o valor de 1. Se eu não tiver pressionado nada, ela vai receber o valor de 0. E aqui tem um macetezinho muito interessante que a gente pode fazer. Que a gente vem aqui, a gente chama a função KeyboardCheck. Lembrando que se eu estou pressionando o valor é 1, se eu não estou pressionando o valor é 0. Dá pra gente vir aqui, eu vou chamar aqui o VKWrite, que é a constante pra... No caso, a tecla, o direcional pra frente do nosso teclado, menos KeyboardCheckVKLeft. O que isso aqui vai fazer? Basicamente, ele tá pegando o valor retornado dessa função e subtraindo pelo valor dessa função aqui. Então, na prática, se eu estou segurando pra frente, a horizontal vai ter o valor de 1. Se eu não estiver pressionando nada ou estiver pressionando os dois, vai ser retornado 0. Se eu estiver pressionando pra trás, ele vai retornar menos 1. Então, com isso daqui, a gente já consegue definir pra qual direção que o nosso jogador está pressionando. Eu acho que pro vertical não vai ser necessário, pro vertical, né? Mas, vamos fazer isso, por enquanto, deixar as coisas simples aqui, manter só no horizontal mesmo. Aqui, vamos fazer a seguinte coisa agora. E currentX igual a horizontal vezes playerSpeed, né? E vamos adicionar aqui um log pra gente conseguir ver certinho o que está sendo retornado nessa variável currentX aqui. A partir do momento que a gente executa o nosso programa, a gente vai ver que aqui o log vai estar cuspindo 0, né? Se eu pressiono pra frente, ali embaixo, vocês podem ver que ele está devolvendo 3. Se eu pressiono pra trás, ele vai estar devolvendo menos 3. Aí, a partir disso daí, vocês podem ver que a gente já tem um sistemazinho básico de input daí, certo? Aqui, eu vou criar um outro chamado jump, que vai receber o valor de keyboardCheckPressed, porque o keyboardCheck, ele verifica a cada frame se a gente está segurando ou não. E o keyboardCheckPressed, ele verifica se a gente pressionou o botão, porém, ele não vai fazer a verificação que o keyboardCheck faz em todos os frames, até que a gente solte o botão, certo? Então, aqui, vamos colocar pra nossa tecla de pulo. Vamos ver uma tecla aqui. Vamos deixar no control. Só pra ficar simples isso aqui. Certo. Aqui, vamos adicionar um if, rapidinho. If jump, ou seja, se a gente pular, vamos colocar um outro log aqui, pra gente verificar que está funcionando certinho o nosso evento de jump. Aqui, eu vou adicionar um texto chamado jogador flow. Executar aqui de novo. E olha só, toda vez que eu pressiono o botão de pulo, ele cospe o log ali embaixo pra gente. Vamos lá. Vamos começar a tratativa de movimentação e colisões nisso aqui, tá? Por enquanto, eu vou deixar esse if vazio mesmo, mas, logo menos, a gente vai voltar pra ele, porque a gente vai fazer a tratativa do nosso pulo dentro desse if aqui, certo? Vamos lá. No Game Maker, a gente também tem uma outra função, chamada placeMeeting. O que essa função faz é, ela verifica se posição x e posição y está, como eu posso dizer, está em cima de um outro objeto ou não. Se ele está atravessando o objeto ou não, se tem um objeto ocupando aquele espaço ou não. Então, eu acho que já dá pra entender mais ou menos qual linha que a gente vai fazer aqui. A gente vai adicionar um outro if, vamos lá, vocês vão entender direitinho, as coisas vão começar a ficar claras agora. a gente vai verificar se o nosso jogador está colidindo ou não com o chão, né? A gente abre o nosso if aqui. Só que aqui no x, a gente vai colocar mais que o int x. Perfeito. E aqui a gente coloca o sinal de exclamação para ele ter o efeito reverso. Ou seja, enquanto ele não estiver colidindo na posição x do jogador mais a velocidade x dele com a posição y dele no chão, a gente vai adicionar aqui para o x do nosso jogador o current x. Isso aqui, em tese, já vai fazer o nosso jogador andar de um lado para o outro. Vamos executar aqui e vamos ver. Olha só, eu pressiono e ele já anda ali certinho. Se eu encosto na parede, ele trava. Só que essa colisão ainda não está perfeita, tá? Porque vocês podem ver, eu vou até aumentar a tela aqui. Se eu chego na borda, o correto seria o quê? Ele encostar ali. Só que ele não está encostando. Por que esse comportamento? Porque, apesar de a gente estar fazendo uma verificação de colisão, aqui, o valor da nossa velocidade está maior do que o permitido para a gente conseguir seguir ali, seguir em frente ali, porque a parede está na frente. E a quantidade de pixels é menor do que... A quantidade de pixels disponíveis é menor do que o que a gente consegue andar. Então, o que a gente faz aqui? A gente vai adicionar um else, ou seja, caso contrário. Aí, aqui, a gente vai colocar um while, né? Ou seja, enquanto aqui a gente coloca o exclamação, a gente vai fazer uma... Colocar a função aqui e deixar bem parecido, só que aqui tem um pulo do gato que vocês vão entender logo menos. Crunchies, line, pj, ground. O que eu vou fazer aqui? O Game Maker tem uma função chamada sign, que é... O que isso aqui faz? Se eu tenho o valor de zero, o sign vai me retornar zero. Se eu tenho um valor que é 1 ou maior que 1, ele vai me retornar 1. Se eu tenho um valor que é menos 1 ou menor que menos 1, ele vai me retornar menos 1. Então, isso aqui ele vai verificar pixel por pixel. Ou seja, enquanto... Se pixel por pixel o jogador não estiver colidindo com a parede nenhuma, a gente vai adicionar no x do nosso jogador sign. Vamos executar aqui de novo. Agora a gente não vai ter mais aquele problema que a gente tinha antes do jogador não encostar na parede. Agora aqui está certinho a nossa colisão. Certo? Vamos seguir aqui. Agora a gente vai fazer uma coisa bem parecida, só que com a colisão vertical. Certo? Aqui a gente tem o nosso current y e a gente vai usar ele daqui a pouco. Vamos lá. De novo. Enquanto... Posição x. Agora aqui a gente vai mexer com a posição y dele. Enquanto x... E, no caso, y mais current y. Não estiver colidindo com nenhum objeto de chão. Y mais igual current y. Só que aqui, por enquanto, a gente não está modificando a nossa variável current y. Então, por enquanto, ela não vai ter efeito nenhum. Mas, vamos lá. Como aqui a gente está verificando se ele está colidindo ou não com algum chão, Então, a gente também pode adicionar aqui. Current y mais igual. A gente não definiu uma variável de gravidade. Vou colocar aqui grav. Deixar a gravidade dele em 0.5. E a gente soma o valor da gravidade. Se eu pegar o objeto do jogador agora e deixar ele um pouco aqui mais para cima, A gente vai notar que ele está tendo o comportamento de cair, Só que a gente está com aquele mesmo probleminha que a gente tinha, Com a verificação... Só que agora com a verificação vertical. Então, aqui a gente só precisa fazer uma tratativa bem parecida. A gente vem aqui, adiciona a função x, y, mais sign, current, y. Abj, ground. Y, mais igual, sign, much, y. E aqui também, depois que ele verificar e fazer o jogador encostar no chão mesmo, Aqui no finalzinho a gente só adiciona, current y igual a zero, Para ele resetar a velocidade vertical do nosso jogador. Para ele não acontecer de, por exemplo, a gente estar no chão, E aí o jogador, sem pular, ele deslizar de um chão para o outro, Assim como se ele estivesse caindo e ele já cair com a velocidade inteira dele. A gente não quer que isso aconteça. Então, por isso que a gente adiciona essa linha aqui no final. Agora, se a gente for ver aqui, A gente também vai estar com a nossa verificação, não, Colisão vertical funcionando. A última coisa que falta agora é só a gente colocar um pulo, né? E aquele if que a gente fez no começo vai ser útil para isso. Então, a gente volta aqui para o código do nosso jogador no step. E aqui, if jump, aqui a gente só seta um valor para o current y, Vamos criar uma outra variável aqui chamada de jump strength. E colocar um valor de 5. Vamos lá. Current y igual a menos jump strength. Porque se a gente seta o valor positivo aqui, Ele vai meio que criar uma força para baixo para o jogador. E não é isso que a gente quer. A gente quer que o jogador vá para cima. Aqui a gente testa agora e o nosso pulo já está funcionando. Só que perceba que eu aperto o botão de pulo quantas vezes aqui E a gente não quer ter esse comportamento, A não ser que você esteja fazendo um jogo que o jogador tenha pulos infinitos Ou mais de um pulo, né? Então, para a gente parar esse comportamento, A gente vem aqui e seta uma variável chamada onGround. Vamos definir o valor dela inicial de false. E como que a gente define esse onGround aqui? Qual que vai ser o papel dele? Aqui a gente vai fazer duas verificações. If jump y, no caso, Ele também estiver no chão, Aí sim a gente vai conseguir pular. Só que aí perceba que, Por enquanto, a gente não tem nenhuma tratativa Para alterar o valor desse onGround. Então, a gente vai adicionar ele aqui também no nosso step, tá? E do mesmo jeito que o keyboard check funciona retornando o valor de 0 ou 1, A gente pode fazer a mesma coisa com o placemithing aqui. Então, a gente pode fazer literalmente Placemithing xy mais 1, Que no caso seria a posição y mais 1. O tj ground. E olha só. Agora, a gente vai conseguir pular certinho com o jogador. E agora ele não tem mais aquele efeito de pular infinitamente. Ele tem um pulo só. Vamos mudar a força desse pulo aqui, Porque está muito fraca. Vamos deixar um 8. E também vamos diminuir um pouco a gravidade. Vamos deixar um 2. Vamos definir também aqui com que O nosso jogador, ele Tenha um valor de velocidade y máxima. Então, aqui, current y É igual a Clamp, que é uma outra função Que o Game Maker já disponibiliza para a gente. Que ele meio que Capa uma variável específico para um valor mínimo e um valor máximo. Então, aqui, o que a gente vai fazer é basicamente o seguinte. O primeiro argumento aqui, a gente coloca a nossa variável. O valor mínimo dela é menos max y e o valor máximo dela é max y. Então, isso aqui basicamente limita a nossa variável Que o valor mínimo dela seja menos 8, né? Que aqui a gente definiu o valor máximo de 8. E o valor máximo dela também seja 8. No caso, os dois polos, né? A gente também pode fazer com que A velocidade x do nosso jogador Ela funcione de forma Suave. E já já a gente vai fazer isso. Vamos primeiro só testar aqui Para ver se está bacana a nossa A nossa movimentação. E olha só, agora o jogador Ele pula bem mais alto que antes. Porque eu alterei a velocidade E o valor ali certinho. Vamos voltar aqui para o nosso código E agora vamos fazer a tratativa do Do current x aqui, né? Para acertar o valor mínimo e o valor máximo dele também. Current x igual a clamp A gente vai fazer bem parecido com o que a gente fez Com o current y ali. Max x, max x. Perfeito. Aqui agora Vamos fazer com que o nosso jogador Ele tenha uma aceleração e desaceleração, tá? Então aqui eu vou criar um acceleration Vou colocar a aceleração dele de 0.2 Acceleration Também de 0.2 Aqui para a gente ter um valor uniforme, tá? Vamos lá. Aqui agora a gente vai criar um if Para a gente fazer a tratativa da velocidade y Porque por enquanto aqui Ou o valor de current x É 0 Ou ele é 3 Ou ele é menos 3 Aqui agora a gente quer ter uma movimentação suave Tá? Então vamos lá. Aqui no nosso current x A gente adiciona no caso o mais aqui Para fazer uma adição, né? No caso o current x Mais igual Horizontal Vezes Aceler... Oh caramba Aceleration Perfeito. Só que percebam que o jogador aqui Ele ainda não vai desacelerar Então eu aperto e solto Ele continua Nessa mesma velocidade aí E dá para a gente ter o controle disso Certinho Colocando uma condição if aqui, tá? If horizontal For igual a 0 Ou seja, se a gente não estiver pressionando para frente Nem para trás Aqui agora a gente faz o seguinte If Current x For maior que 0 Ou seja, se o valor de x for maior que 0 E Current x Current x For Maior ou igual A Deceleration Ou seja, o nosso valor de Meio que freia o jogador A gente subtrai Esse valor Aqui a gente coloca um else if A gente copia essa parte aqui Para facilitar a nossa vida Opa Colei errado Se o valor de current x for maior que 0 E Current x for menor que o valor da desaceleração Então a gente basicamente Já seta o valor dele Para 0 Vamos testar aqui agora Olha só Ele já perde velocidade ali Para trás Para trás ainda não funciona Basicamente o que a gente vai ter que fazer É replicar A mesma função O mesmo código na real Para Só que para trás agora Current x for menor que 0 Current x for menor ou igual A Menos Desaceleração Current x mais igual Desaceleração Blá Trava a língua do caramba Vamos lá Aqui a gente faz a mesma coisa Perfeito Agora vai estar funcionando Para as duas direções Olha só Eu solto Ele também freia Bom Povo Basicamente é isso Uma movimentação bem simplesinha mesmo Para você que está começando aí A Fazer as suas Engine de plataforma No Game Maker Eu Na época que eu estava começando A usar a plataforma Tinha muito tutorial em inglês E pouco tutorial em português Então eu decidi Fazer Esse tutorialzinho Aqui para vocês Conseguirem Ter um Algo Nacional Assim Uma coisa que Para a galera que não entende muito inglês E tudo mais Ajuda bastante Posso acabar Posteriormente Trazendo outros tutoriais Eu não tenho ideia ainda Eu estou fazendo isso aqui De teste Se vocês acharem interessante Eu trago mais tutoriais Parecidos com esse aqui E No mais é isso Povo Muito obrigado Por terem assistido até aqui Eu espero ter ajudado Alguém aí Que estava com dúvida Em como fazer algo Similar Na plataforma aqui Do Game Maker E é isso Povo Muito obrigado Por terem assistido E até o próximo vídeo Valeu aí pessoal Tchau